Acho que dá pra tirar várias conclusões com esse empate com gosto de derrota que o Flamengo teve na partida de hoje. A primeira é que o Dorival poderia sim ter entrado com o time titular e resolvido logo esse jogo. A segunda é que não tem como mais continuar com o Diego Ribas nesse elenco. O cara já deu. Por que o Thiago Maia não começou jogando se ele já não vai jogar na quarta-feira? Por que sempre insistiu com o Diego Ribas no meio campo? O fato é que o Flamengo, se entrasse com o time titular, poderia ter resolvido esse jogo no primeiro tempo sem muito esforço. E fora que essa arbitragem de hoje foi completamente ridícula. O Gabigol reclamou muito de pênalti nesse lance. Eu já vi muitas vezes no Brasileirão esse tipo de lance ser marcado. E no finalzinho do segundo tempo, com o Flamengo dando muita pressão, o Gabigol foi expulso nesse lance. Falta do Bruno Pacheco, o Gabigol na treta, na irritação. Ele já deu o amarelo. Expulso, Gabigol. Segundo amarelo, cartão vermelho pra Gabriel. Segundo amarelo, cantiga, cantiga ou cantiga, cantiga. joinha o distribuidor para Manuelchildo. Segundo amarelo, cantiga, cantiga ou cantiga, 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 cantiga e cantiga. Segundo amarelo, partamura também, cantiga, 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 cantiga... Avenida, cantiga ou cantiga, cantiga, cantiga e cantiga, cantiga e cantiga... Vai entrar agora envolんだ landscape. O Gabigol saiu sendo aplaudido pela torcida, então já comenta aí o que vocês acharam dessa expulsão. No final do jogo, a transmissão do Premier caiu e teve esse lance que o Flamengo quase vira o jogo na cabeçada do Davi Luiz, mas o goleiro do Ceará foi buscar a bola. No final do jogo, o Vidal foi agradecer a torcida e dar sua camisa para um torcedor. O que fica de lição desse jogo é que a gente poderia sim ter encostado no Palmeiras, a gente poderia sim ter entrado com o time titular e ter resolvido esse jogo. E na próxima partida do Brasileirão, a gente vai estar sem Pedro e Gabigol. Pedro vai estar suspenso e o Gabigol foi expulso na partida de hoje, então nenhum dos dois jogam. E parece que complicou bastante o caminho do Flamengo nesse Brasileirão. O Palmeiras tropeçou ontem e era o momento do Flamengo encostar mais. Então já comenta aí, o que vocês acharam dessa partida, o que vocês acharam da arbitragem de hoje? E qual foi o principal fator para o Flamengo não ter vencido esse jogo na sua opinião? Deixa o like nesse vídeo, compartilha para geral e tamo junto. Até o próximo jogo e vamos em busca dos títulos.